Nesse momento, você passa a curtir Salvador, o boêmio do brega. Por onde eu darás, Isamunda? Por onde eu darás? Por onde eu darás, por onde eu darás, que eu rei de você? Por onde eu darás, Isamunda? Por onde eu darás? Por onde eu darás, por onde eu darás, que eu rei de você? Quando você foi embora, você desce pra mim Que um dia voltar, mas você não voltou Você me maltratou, você me abandonou Hoje você chora pelo meu amor Mas não tem nada não, Deus vai me ajudar Vou pedir a ele, pra um dia você voltar Música Por onde eu darás, Isamunda? Por onde eu darás? Por onde eu darás, Isamunda? Por onde eu darás? Que eu iria te buscar Quando você foi embora, você desce pra mim E um dia voltar, mas você não voltou Você me maltratou Você me maltratou, você me abandonou Hoje você chora pelo meu amor Mas não tem nada não, Deus vai me ajudar Vou pedir a ele, pra um dia você voltar Música Aquele retrato que você deu pra mim Quando eu olho pra mim Quando eu olho pra ele, eu fico triste Porque você não está aqui Onde você estiver, você vai lembrar de mim Eu vou pedir a Deus, que traga de volta você para mim Música Aquele retrato que você deu pra mim Música Quando eu olho pra mim, quando eu olho pra mim Quando eu olho pra ele, eu fico triste Porque você não está aqui Música Onde você estiver, você vai lembrar de mim Eu vou pedir a Deus, que traga de volta você para mim Música 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 Nova Cruz é o meu lugar Música 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 Você vai chorar, eu vou lhe abraçar O trem foi embora e nunca mais vai voltar Não fique triste assim, vamos sair por aí Tomar uma cerveja e depois nós dois Conmemorando a nossa cidade aqui Nova Cruz é o meu lugar, essa estação Quando o trem chegava, eu sentia uma grande recordação Você vai chorar, eu vou lhe abraçar O trem foi embora e nunca mais vai voltar Não fique triste assim, vamos sair por aí Tomar uma cerveja e depois nós dois Conmemorando a nossa cidade aqui Música Mulher sem coração Música 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 Mas o tempo foi passado e você voltou pra mim Mulher sem coração, o pago não vai embora mais não Música 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 Mulher sem coração, o duro não gosta de ninguém Música 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 Mas o tempo foi passado e você voltou pra mim Mulher sem coração, o pago não vai embora mais não Mulher sem coração, o pago não vai embora mais não Mulher sem coração, o pago não vai embora mais não Antes de fim da jornada Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem uma mãe não tem nada Devalou sua mãezinha, antes de fim da jornada Quando eu tinha 15 anos de idade, eu saí pelo mundo ao dar Hoje eu sinto saudade da minha mãezinha Eu peço a ela agora pra voltar Música Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem uma mãe não tem nada Devalou sua mãezinha, antes de fim da jornada Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem uma mãe não tem nada Devalou sua mãezinha, antes de fim da jornada Quando eu tinha 15 anos de idade, eu saí pelo mundo ao dar Hoje eu sinto saudade da minha mãezinha Eu peço a ela agora pra voltar Música 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 O telefone toca Ela não tem uma mãe, ela não tem uma mãe, ela não quer atender Eu acho que ela jogou do homem, pra fazer eu sofrer Eu nunca pensei, de um dia ela me deixar Mulher o acera, só quer viver bebendo de baimba Música Agora, arrependida, pede pra voltar Mulher o acera, só quer viver bebendo de baimba Música Música O telefone toca, ela não tem uma mãe, ela não tem uma mãe, ela não quer atender Eu acho que ela não tem uma mãe, ela não tem uma mãe, ela não tem uma mãe, ela não tem uma mãe Música Agora, arrependida, pede pra voltar Mulher o acera, só quer viver bebendo de baimba Música 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 Esta música Esta música que eu vou cantar Eu quero oferecer Ao pai do meu grande amigo Adriano Show Aí na cidade de Belém Seu Nazareno, esta aí é pra você, seu Nazareno Salvador Boêmio do Mega Mulher Bandoleira, viu? Aí, seu Nazareno Pode curtir a vontade Pode curtir a vontade aí Música 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 Mulher, por que você tanto chora? Música Mulher, por que mandasse seu marido embora? Música Quando eu te conheci Quando eu te conheci Tu gostava de mim Tu arranjasse outro nome Me abandonasse aqui Música Mulher Bandoleira Mulher Bandoleira Mulher Bandoleira Música Não volte pra mim Não volte pra mim Nem por brincadeira Música Mulher ingrata Você me fascina Música Você foi a culpada Da nossa separação Música Você me deixou Nessa triste ilusão Música Mas você Ainda é a dona do meu coração Música 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 Mulher, por que você tanto chora? Mulher, por que mandasse seu marido embora? Quando eu te conheci Tu gostava de mim Tu arranjasse outro nome Me abandonasse aqui Mulher bandoleira, mulher bandoleira, não volte pra mim nem por brincadeira Mulher bandoleira, mulher bandoleira, não volte pra mim nem por brincadeira Mulher ingrata, você me fascina, você foi a culpada da nossa separação Você me deixou nessa triste ilusão Mas você ainda é a dona do meu coração Música Música Mulher bandida Se fizesse comigo, não merece esse castigo Eu não te quero mais Música Mulher bandida, quando eu te conheci Tu era bela, era jovem, era bonita Mulher bandida, hoje vive nas ruas Abandonada, triste e desprezada Mas você vai sofrer, você vai chorar E eu não vou voltar atrás Mas você vai sofrer, você vai chorar E eu não vou voltar atrás Música Mulher bandida Mulher bandida Que fizesse comigo Não merece esse castigo Eu não te quero mais Mulher bandida, quando eu te conheci Tu era bela, ela era jovem, era bonita Mulher bandida, hoje vive nas ruas Abandonada, triste e desprezada Mas você vai sofrer, você vai chorar E eu não vou voltar atrás Mas você vai sofrer, você vai chorar E eu não vou voltar atrás Mas você vai sofrer, você vai chorar E eu não vou voltar atrás Mas você vai sofrer, você vai chorar E eu não vou voltar atrás Esta música que eu vou cantar Eu quero oferecer Todos os motoqueiros de Nova Cruz Também todos os motoqueiros do Brasil Eles são Que carregam os passageiros, né? Então merece Esta música que Salvador Morrendo do brega Fez com todo carinho E também para todo o Brasil E também o meu grande amigo Adriano Show Que fez o arranjo aí O meu grande teclanista aí Muito obrigado E eu também oferecer Meu amigo Cravin Também o rapaz aqui, né? Motoqueiro Motoqueiro Não precisa chorar Sua mulher foi embora Mas ela vai voltar Motoqueiro Não fique triste assim Arranje outra mulher E não vá beber assim Ela vai sofrer Ela vai chorar Ela vai pedir um dia Pra querer voltar Motoqueiro Motoqueiro Não precisa chorar Sua mulher foi embora Mas ela vai voltar Motoqueiro Não fique triste assim Arranje outra mulher E não vá beber assim Ela vai sofrer Ela vai chorar Ela vai pedir um dia Pra querer voltar Música 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 Eu quero oferecer Pra Amanda E pra carinho É, Amanda Essa música aí É pra você Salvador O boêmio do brega Show! Quem é que não chora por amor? Quem é que não teve uma ilusão? Digo isso porque aconteceu comigo Amei, não fui amado, me enganei Entra, solidão, que a casa é sua Arrasa com este homem, sopretor Enquanto ela está feliz com o outro Pouco a pouco tá morrendo o coração Por que será que eu sofro assim? Ninguém na vida tem pena de mim Por que será que eu sofro assim? Ninguém na vida tem pena de mim Vou esperar até o final da vida Espero querida, não tenho ninguém Vou esperar até o final da vida Espero querida, não tenho ninguém Quem é que não chora por amor? Quem é que não teve uma ilusão? Digo isso porque aconteceu comigo Amei, não fui amado, me enganei Entra, solidão, que a casa é sua Arrasa com este homem, sopretor Enquanto ela está feliz com o outro Pouco a pouco tá morrendo o coração Por que será que eu sofro assim? Ninguém na vida tem pena de mim Por que será que eu sofro assim? Ninguém na vida tem pena de mim Vou esperar até o final da vida Espero querida, não tenho ninguém Vou esperar até o final da vida Espero querida, não tenho ninguém Música 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 Não sei por que motivo Você me deixou Sem esperança eu vivo Meu garantido passou O seu calor amigo Há muito tempo já não é meu Capricho louco Pois até hoje ninguém lhe entendeu Eu sei que você prefere Esse alguém que embora não lhe ame Como um maltrato e fere Sem morar um copa de fama Seu orgulho já era Você merece o que tem Capricho louco Felicidade pra você, meu bem Música 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 Não sei por que motivo Não sei por que motivo Você me deixou Sem esperança eu vivo Meu garantido passou O seu calor amigo Há muito tempo já não é meu Há muito tempo já não é meu Capricho louco Pois até hoje ninguém lhe entendeu Eu sei que você prefere Esse alguém que embora não é meu Esse alguém que embora não lhe ame Como um maltrato e fere Sem morar um copa de fama Seu orgulho já era Você merece o que tem Capricho louco Felicidade pra você, meu bem Música 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 Encontrei-me com ela Sentada na mesa de um cabaré Ela sem nome, sem fama Convidei pra ser minha mulher Música Ela aceitou todo o meu grande amor Que pra ela lhe deu Hoje eu vivo com ela E seu sofrimento acabou de uma vez Música O seu sofrimento acabou de uma vez Porque ela entendeu E num decorrer No seu passado Só espinha um colher Quantos amores passaram No seu camarim Da recordação Pra falar a verdade Com sinceridade Foi tudo ilusão Pra falar a verdade Com sinceridade Foi tudo ilusão E numgun Não, não, não Não, não Encontrei-me com ela, sentada na mesa de um cabaré Ela sem nome, sem fama, convidei pra ser minha mulher Ela aceitou todo o meu grande amor que pra ela lhe dei Hoje eu vivo com ela e seu sofrimento acabou de uma vez O seu sofrimento acabou de uma vez, porque ela entendeu E num decorrer, no seu passado só espinho colher Quantos amores passaram no seu camarim da recordação Pra falar a verdade, com sinceridade, foi tudo ilusão Pra falar a verdade, com sinceridade, foi tudo ilusão Música 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 Tudo na vida o que eu fiz foi pensando em você Música 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 Tudo na vida o que eu fiz foi pensando em você Música 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 Hoje a saudade me mata todo momento Música Música A sua ausência machuca o meu coração Música 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 São marca do tempo perdido de um apajal Música Música São marca do tempo perdido de um apajal Música Música Tudo na vida o que eu fiz foi pensando em você Te amo Te amo Tudo na vida o que eu fiz foi pensando em você Te amo Te amo Hoje a saudade me mata a todo momento A sua ausência machuca o meu coração Sem você minha vida já não tem mais sentido Os bons momentos vividos ficaram na recordação São marca do tempo perdido de um abajal São marca do tempo perdido de um abajal Tchau 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 Nem mesmo o branco que um dia por te derramei Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Embora tu não me queiras não te esquecerei Nem mesmo o calor de outros braços para eu mudar Nem mesmo os dias que passam irão conseguir Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Terei pouco castigo na vida lembrar de você Já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto branco por te derramei Embora tu não me queiras não te esquecerei Terei pouco castigo na vida lembrar de você E mesmo o calor de outros braços para eu mudar Nem mesmo os dias que passam irão conseguir Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Terei pouco castigo na vida lembrar de você Já implorei, já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto branco por te derramei Embora tu não me queiras não te esquecerei Terei pouco castigo na vida lembrar de você Embora tu não te esquecerei Embora tu não me queiras não te esquecerei Embora tu não me queiras não te esquecerei Abora tu não te esquecerei Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Me entreguei ao pensar que você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Em fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não comigo Meu corpo está fechado Que você não entra Em meu coração E agora vem você E agora vem você Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu amor Todo meu carinho Eu me entreguei Me entreguei ao pensar que você Que em seu rosto rola Que em seu rosto rola E eu me entreguei ao pensar que você Eu me entreguei ao pensar que você Mas agora não Agora não comigo Agora não comigo Não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração E agora vem você Querendo que eu lhe aceite Querendo que eu lhe aceite Querendo que eu lhe aceite Outra vez Pra você novamente E fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não comigo Não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Em meu coração Novamente você me deixou sem dizer nada, Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer. Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo, O que eu quero, meu bem, nessa vida é ficar com você. Mas você se foi sem nada a me dizer, Sempre esquecido assim, eu vivo a sofrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde, E a saudade que sinto, meu bem, Também pode morrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde, E a saudade que sinto, meu bem, Também pode morrer. Mas você se foi sem nada a me dizer, Sempre esquecido assim, eu vivo a sofrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde, E a saudade que sinto, meu bem, Também pode morrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde, E a saudade que sinto, meu bem, Também pode morrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde, E a saudade que sinto, meu bem, Também pode morrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde, E a saudade que sinto, meu bem, Também pode morrer. E essa música que eu vou cantar, vai com muito carinho, Se minha vida é errada, Ninguém tem nada com isso. Eu posso fazer o que eu quero, Eu posso fazer o que eu penso, Não tem ninguém que mande em mim, Não vai ser você. Já passei na sua vida, E você me deixou assim. Quem quiser que fale de mim, Tô nem aí, tô nem aí. E pra todos só tenho a dizer, Se eu quiser fumar eu fumo, Se eu quiser beber eu bebo, Com quem me der vontade, Minha liberdade está aí, está aí. E aí Se eu quiser zuvê, Se eu quiser. Amém. 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 Às vezes selvagem sem temperamento, às vezes tão dócil, e sem mais, e não dá pra entender, que jeito é você, minha dana da menina, faz-me enlouquecer. Minha danada menina, o teu beijo me faz bem, o seu corpo suado e salgado me faz viajar e ir além. Um cheiro suave e exótico, silvestre e campestre, pairando no ar, entrando ardente pelas minhas narinas, fazendo meu corpo e a minha mente delirar. E não dá pra saber, é feito a você, minha dana da menina, faz-me enlouquecer. Menina danada menina, eu não largo mais você, menina danada menina, sou dependente de você. Vem com seu jeito brejeiro, me aquecer. Não ser mais um aventureiro, só quero amar você. Vem com seu jeito brejeiro, me aquecer. Não ser mais um aventureiro, só quero amar você. Não ser mais um aventureiro, só quero amar você. Não ser mais um aventureiro, só quero amar você. Minha danada menina, teu beijo me faz bem, o seu corpo suado e salgado me faz viajar e ir além. Um cheiro suave e exótico, silvestre e campestre, pairando no ar, entrando ardente pelas minhas narinas, fazendo meu corpo e a minha mente delirar. E não dá pra saber, é feito a você, minha dana da menina, faz-me enlouquecer. Menina danada menina, eu não largo mais você. Menina danada menina, sou dependente de você. Vem com seu jeito brejeiro, me aquecer. Não ser mais um aventureiro, só quero amar você. Vem com seu jeito brejeiro, me aquecer. Não ser mais um aventureiro, só quero amar você. Vem com seu jeito brejeiro. Vem com seu jeito brejeiro, me aquecer. Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro